Boas maltenhas aqui com vocês e sejam muito bem vindos a mais um de Red Dead SM2. Bem no último episódio basicamente fizemos três missões fizemos a missão de parar o comboio e também fizemos a pesca foi um episódio cheio de treta e sagada por isso confirmo o último episódio este episódio não sei vamos falar aqui com o John outra vez vai dar outra vez qualquer coisa e da que ela está o hotel e não desde largar a cara que o neve é falar com o e aí 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 eu tenho algo sim sim então sim sim é sim mas para você? só se torna achar estúpido vc Você vai ver. O trabalho de treinamento foi o começo, mas precisamos de mais dinheiro. Até que possamos voltar para o Blackwater e coletá-lo. Estou aqui para te dizer. Nós tentamos coletá-lo de qualquer momento em breve. Vai vir com uma notícia. Estava preocupado que você pudesse dizer isso. O Dutch diz que nós... O Dutch diz muito. Isso é o seu dono. Dando coisas. Oh, sim? O que você quer dizer com isso? Eu estava surpreso, Pony, uma vez. Agora eu sou o trabalho. Claro. Escute-me. O Dutch diz. Mas... Mas... Bem... Você estava com essa coisa no Blackwater. Nós já vimos Pinkertons aqui. Um novo século está vindo. Essa vida, essa forma... Bem... Nós somos o último, eu acho. E não temos muito tempo para isso. É assim que vai. Para mim, sim. Tudo bem. Então, onde vamos? へ... Poxa. Tem um pão de colher por lá. Eu espero que você está vindo por a rua. Ele vai te levar um destrói. Eu já não tenho medo. Não tenho medo. Você está aqui. É assim como está? Como você está? Estava em ponto a pão. Estava em ponto a pão. Então, vamos fazer o quê? O que é isso? Sim. Poder você ir para pegar um rifle de sniper? Vou explicar depois. Não deixe-me de sair agora. Olá, como posso te ajudar hoje? Se procurar um rifle? Alguma coisa para o lado dele. Não deveria ser um problema. Se quiser ver o que temos, é tudo no catálogo. Olha bem, Rifles. Deve ser este, Rifle, Rolling Block, ok. Ok, componentes, cor nudo, realmente. Ai, aumenta só o alcance, mas caralho, é 20 pavos, que lixo. Luneta. Ah, não foi nada. Ah, eu só foi. Coronha. Oh, série. Ai, tanta treta. Vamos embora, mas é. Estilo de munição. Ah, vamos fechar isto. Obrigado. Toma. Agora estamos com o dinheiro até já chega. Tá. Tá. Vamos lá. Vamos lá, Nif. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vá. Eu tive que correr com toda aquela cidade. Calma-se. Está terminado agora, não é? Por que você está tão cagoso com tudo isso? Sempre jogando um jogo de Deus. Me? Eu não sou o que a gente faz jogadores de pesquisa. Não, você não. Se você diz que o garoto não é seu, qual é a diferença? Você provavelmente vai sair de novo. Por que você está tão interessado em minha vida? Você não tem uma de sua própria? Só faça uma coisa ou outra. Não tem duas pessoas que querem. É tudo que estou dizendo. Não é tão simples. Você conhece isso também como qualquer pessoa. A mesma coisa com você e aquela garota... Qual era o nome dela? Mary? Mary? Pode chamar de Mary. É sério. Por favor, por amor de Deus, diga-me o que você tem que fazer aqui. Antes de virar e pegar o vento. Tem uma árvore que vem. E vamos roubar as abelhas ao homem. Ei, é sério. É isso que a gente vai fazer, não é? Estou bem-me a ver. Eu estou assim a verão porque ele supostamente deu uma mensagem a um bocadito. A dizer que o Arthur dá a ver com o cabelo. Ok, vamos para ali. Ok. Isto não tem acontecido automaticamente. Nem fui eu. Ok. Ok. Vamos ver o que podemos ver aqui. Ok. Vamos ver o que podemos ver aqui. Ok. 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 Eu acho que é eles lá. Então, o que agora? Coloca uma arma perto de eles. Eu acho que não é um cabelo. Eles são apenas mãos de ranch. Apenas... Veja as peças. Veja que um deles não se preocupa muito fácil. Coloca outra arma perto. Ele vai receber a mensagem. Sim. Isso lhe ensinou, certo? Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não estou sem cabalo. Vamos lá. Vamos pegar as peças. Você já trabalhou na rancho, Marston? Não. Você? Oh... Eu não. Eu não. De certeza. A maioria dos cabelos que eu conheço eram... As peças das peças. Quanto difícil pode ser? Eu acho que vamos logo descobrir. Vamos pegar essas coisas. Trabalhá-las para as peças. Vamos lá buscar as abelhas. Eles estão. Vamos lá. Vamos lá! E aí Ana Ah Pois, peço desculpa Ok, acho que temos todos E ainda Animais restantes 15 Isso Vai contra elas Puxo eu Ok Ok E aí É o Coisa o Jona Não sei Também não sei Eles é que estão A fugir Já matei o banco, a sério Tá Mãe Tá Ok Como eu disse, eu vou lidar com isso Pois, eu não posso ir muito depressa Senão também vou Matá-las como a matei aquela Andei lá Anda lá Anda lá Cabrinhas Cabrinhas não Amelinhas Anda lá Anda 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 lá Lá Plata Aqui está Ta Entra Pará Lá É Um Lá Você Vai Vá Lá E Lá não é muito fácil não realmente não aqui é contra as cabras então desajuda ai cara essas daqui Vamos, vamos, vamos. Esse mesmo. Olha, ainda bem mais um. Você parece melhor aqui? Eu vejo uma com menos ambiguidade sobre a sua providência. O que você quer dizer? Eu quero dizer que você me dá um 25% e eu não diria nada a ninguém. Tudo bem aqui? Desculpe-me? Claro, eu te desculpe por 25%. Você quer que eu coloque uma outra caixa em sua cabeça? As pessoas se tornam para o russo e a carne. 25% 15% 20% 18% Ah, ok. Vou negociar. Calma-me, amigo. Pensa-me como... Eu compro-te. Eu compro-te. Vamos agora. É. Vem de volta depois da caixa. Você vai ter o seu dinheiro. O Dutch está esperando por você no saloon. Ah, depois venho cá por causa do dinheiro. Não te preocupes. Ok. Vamos lá até ali. Eu nunca realmente era. Estamos lá a encontrar lá com o Dutch. Calma. Vamos lá, Sunshine. Eu vou te comprar um... Sunshine. Quem é o sexto? Sunshine. Não é o sexto. Não é o sexto. Eu não acredito em absolutos. Só as cores de graça. Compromissos. 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 Dutch. Leopold. Onde você está? Lincoln. Marston. Marston. Bom. Estou esperando para conseguir dinheiro. Um... 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 Leopold. Um... Eu não pedi que você nessa findação. Foi. Calma. E aí? Você tem mais... Um, dois... Um, dois... Um... A escola brasileira tem alguns estudantes estranhos. Isso é verdade. Para a sua boa saúde. Obrigado. A escola brasileira. Cheio. Calma. 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 Por favor, senhores. Este é um erro terrível. Este é um caso de identidade errada. O que é pior do que admonizar um homem por as malas de outro. Quem quer ser o Messias? Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Neste vanderlinde. Neste vanderlinde. Neste vanderlinde. Neste vanderlinde. Não deixe-me vencer. Para. Toma. Parado O que é isso? Já está a fazer isto outra vez, que está meio complicado. Já está a fazer isto outra vez. Calma. 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 Anda, rápido. Calma, vamos embora, vamos embora. Já é boa. Tenho certeza de que ninguém nos seguiu. Nós voltaremos ao campo. Nós vamos reunir as trupeza e eles começarem a agarrar. Claro, não podemos ficar por isso. Vamos! Não vamos nos seguimos. Eu estou atleta novamente. Vamos lá. E aí eu vou atleta novamente. Eu vou atleta novamente. Vamos lá. Mas é isso que você quer. Vamos embora, vamos embora É Zez, tchau, até logo Até logo, vamos embora Sei que isto vai dar treta, mas pronto Só diz Calma Mas isto não é uma cabala Caraças Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Ela aqui deve estar seguro. Está difícil. Mas este não é o neve. Neve? És tu? Só que ele está um bocadinho sujo para ser neve. Oh my god, sério. Vamos embora. Então vamos embora ou não? Vamos lá. 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 Ah bom, pensei que já estava para o céu maldinha, não sei porquê mas pronto, tenho que sair do acampamento e voltar outra vez. Agora eu não sei porque é que o neve está tão sujo. Ah bom, está muito a sujo mesmo. Muito mesmo. Vamos falar com o Dutch. Ha, sério? Claro. Mostra a minha jeitilesa. Nós não temos a delusão de ser qualquer coisa, mas um monte de matemática. Nós estamos apenas tentando sobreviver, José. Nós não temos a escolha. Isso vai acabar logo. É certo, Will. Constipado como o usual. Micah me disse de um lugar onde podemos morrer em baixo. Olhe aqui. Dewberry Creek, ele disse. Ok. Você e Charles, podemos olhar para olhar para todos os que encontram. Antes de toda a maioria de nós irá para olhar tão conspicuoso. E como vamos fazer isso? Eu não sei. Começa dançando? Parece que você se tornou um diabo de arroz. Você se tornou em meu filho. Você se preocupa porque eu se preocupo. Nós somos apenas o mesmo. Charles vem comigo. Temos trabalho para fazer. Agora, onde eu ouvi isso antes? Muito bem, querida? Não estão mesmo? Vamos lá, garota. Estou tudo bem, garota. Não está tudo bem, garota. Está tudo bem, garota. Vamos lá. Acabou o quanto é até achado o debole. Está tudo bem. Estás tudo bem? Um pouquinho. Está tudo bem. falatório eu não corto a camatilha então, nós estamos indo para o sul? sim área chamada Dewberry Creek Dutch quer nos dar uma olhada make sure we're here and a good place to lie low for a while I've only known him a few months but the way he talks I never thought I'd see him wanting to head south right and I know by now there ain't no lying low there's too many of us for that and there ain't no way Dutch is gonna just hide away in a cave somewhere this is a verdade wait up no, despacha descava a loba, conta muito very much on the wall why'd you find a office? why didn't you find a office? the equipment anyway, this special system and that we admitted were nothing more than low down criminal which... we are É aqui né? É aqui né? É aqui né? Não tem certeza de que vai ser o melhor no fogo. Bem, vamos nos levar. Ei! Eu vei algo lá. Alguém. Aqui? Isso. Ok. Hum. Hum. É aqui. Claro. Vamos nos preparar para o negócio. Algumas problemas? Espere um segundo. Ok Charles, vamos olhar. Olha. Aqui está. Um pouco de banho, mas o lugar parece vazio. Vamos ver um pouco. Hum. Tudo aceso. Ah, muito estranho isto. Hum. A arara acesa. Vamos apagar aqui mais geladas. Mil doce. Ok. Também não sei. Talvez o que eles ouvem está vindo. O que é isto? O que é isto? Está bem. Está bem. Está bem. Vamos sair daqui. Você está bem? O que é isto? Não significa nenhum problema. Ok. Uma mulher e dois filhos. Ele disse. Você está bem? Ui. Alemão. Não. Agora vá embora. Vá fora daqui. Vá. Vamos. Vamos. Vá fora daqui. Vá fora daqui. Vá fora daqui. Quem foi? Os homens. Na última noite. Bem. Onde eles levavam eles? Eles não sabem o nosso negócio. Eu nem falo o seu idioma. Você não é tão duro e duro e tudo isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Tem que ser. Tem que dar uma esculpa dela a este cabalo. Porque este cabalo é muito branco e... O cabalo é muito branco e suja-se muito. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Você só vai enviar aquela mulher e seus filhos em seu caminho? O que você quer dizer? Temos Pinkertons nos negros. A gente está movendo a cana. Não está correndo em algum... Wow! Goose-chase. Vamos Arthur. Isso não é como você está. Bem. Talvez você não me conhece bem como você acha. Muito obrigado, cara. Olha os jabalichos. Espera um segundo. Eu só quero olhar mais perto aqui. Ele é que está à procura? Ok. Parece que eles vão aqui. Está tudo bem, garoto. Gosto com o teu cavalo. Lá dá água, neste caso. O que aconteceu com esses Pinkertons, de qualquer forma? Quando você estava pesquisando com o Jack, disse que eles estavam junto a nós. Me ofereceu a liberdade se eu tornei a Dutchia. Ah, sim. Eu escolhi o errado homem lá. Nós deveríamos ter mudado lá, se me perguntar. Espera. Só... Deixe-me garantir que isso é certo. Ah tá. Ah. Olha. Olha. Eles vão ao longo da terra, lá. Eu vejo eles. Não, eu estava vendo alguns. Oh, sim. Os mestres disseram que eles mataram Mac. Ok. E eles disseram ele em frente de Jack. Ah. E aquele garoto. Vai ser difícil para ele. Sim. Mas aqui há mais pessoas que estão olhando para ele. E a maioria dos restos que estão crescendo. Ei. Não. Não. John disse que ele estava voltando para o alcalde para recolher o dinheiro para essas peças. Ele era um idiota que estava indo perto daquela cidade agora. Ele pensava que ele pudesse entrar e sair. Ah, bem. Se é a ideia de John, deve ser uma boa coisa. O que é isso? Ah. Ele nos desapareceu por um tempo. Quando o Jack estava muito jovem. Um longo tempo. Um ano. Ele fez. Espere. Espere. Deixe-me ver isso. Ah. Eles continuam naquela carreira em frente de nós. Boas olhos, Arthur. Vamos continuar com eles. Ah, bem. Como é o que eu disse? E nós... A família, sabe? Acho que ainda não está totalmente perdido por isso. Ok. Está ali um campo. Poxa. Fique bem a fazer-se. Parece desertado. Onde é que tu vais? Onde é esse cara? Eu não sei. Mas você sabe algo? Isto é um campo melhor do que lá atrás. É muito mais fácil de defender. Talvez. Onde está ali? Onde está esse cara? Eu não sei. Mas você sabe algo? Isto é um campo melhor do que lá atrás. É muito mais fácil de defender. Não sei porque é mexer na armadilha. Oh poxa. Eu sabia. Cá foste. Onde está ali. Nós temos mais de caminhar. O último cara está fazendo uma corrida para ele. Pegá-los. Bem, isso é eles que lidaram. Você pegá-los no chão. E eu vou ver o que eles deixaram atrás para nós. Onde está ali? Onde está ali? Estou aqui. Por favor. Por favor. Não se esqueça de me doar. Calma. Carma-lhe. Vamos voltar à sua família. Queria. Tu és chato. Está bem. Vamos embora. Agora maldinha, devo fazer aqui um ligeiro corte Não, não há Schmidt Coiner nada Vai lá o maluco ou a família dele mas é O que você fez com esses homens? Por favor? Esses homens lá atrás, por que eles te levaram? O dinheiro? Ou dinheiro? Minha família é uma ameaça de uma ameaça. O que você fez com esses homens? Como alguém fez com essas palavras? Você me levou para minha família? Muito obrigado. Como você encontrou eles? Olha... Desculpe, amigo. Eu não posso falar inglês. Pois Isto é longe? Ai não, aqui Ai não. O cara a seja é que anda bom botar para trás Vou atravessar mesmo aqui para o bosque Ah, vou mesmo aqui para frente Nada Ah, pronto Eu pensei que você era um... Eu acho que você era um... Meus amigos Meu amor Meu coração Meu amor Meu amor Oh, como maravilha Oh... Você é um grande homem Um grande homem Um grande homem É um grande homem É um grande homem É um grande homem É um grande homem Uh... Uma barra de ouro Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Você era certo Ah, este lugar Ah, este lugar Vai ser perfeito para nós Olá Arthur Olá Arthur Ah Ah Mrs. Grimshaw Mr. Pearson Puta todos em trabalho Faz este lugar uma casa Eu não sei onde estamos Mas vamos fazer o melhor De certeza E é isso Fazemos aqui Mais modestas bruscas Fizemos Oh Capítulo 3 Península de Clement Já vamos no terceiro capítulo Caracas Vem a faltar Poucos dias depois E é isso E é isso Maltenha Vamos ficar por aqui Já foi um episodio Mais ou menos Ah Pronto Agora a partir de agora Vai haver dois episodios De Red Dead Porque já acabou O Assassin's Creed E é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não se esqueçam de deixar A boa-se like Escrevam no seu inscrito Isto é tudo que vocês Revolvam de capa E... Fui